O Tribunal Superior Eleitoral suspendeu a decisão que tornava o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível até 2026. A repórter Fernanda Sanches tem as informações ao vivo. Fernanda, boa noite. Na prática, o que muda com essa liminar? Boa noite, Sérgio. Com essa decisão provisória do ministro Mauro Campbell Marques, Marcelo Crivella terá o registro de candidatura definido e poderá concorrer à reeleição. No final de setembro, o TRE do Rio de Janeiro havia deixado o prefeito inelegível por causa de um evento de campanha do filho dele, em 2018, que teria tido a participação de funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. O ministro do TSE entendeu que os indícios de participação de Crivella naquele ato político são frágeis. Marcelo Crivella comemorou a decisão e disse que a justiça foi feita. Sérgio Cris. Obrigado, Fernanda.